Música Estudante um PAS nebehanesan estudante Universidade da PAS Acompanha o seu advogado privado e o seu jurídico social Sexta-ne, liu-se conferência e imprensa declara Se a gente está na queixa do Ministério Público O de processo suspeito inicial de dete Tuir lei, tamba vítima, considera suspeito dete Nia acto, a soru vítima, categoria o na crime acedo sexual Tuir artigo, atusida e truva seguida Nabe previsto iha código penal Timor-Leste Além de ne, rajang seluc vítima hatou queixa O de evita acto refere la bela acontece tan e futuro Acontece a soru jovem feto nene Né, ame haré moskata ki dene Grave teves, tamba laos envolve emma babain E dene envolve, etenia, autor judiciariu balu Né, bema, iha tempo anessan, ni amos anessan docente Iha universidade rapaz No, ni amos anessan autor judiciariu Iha instituição, tribunal, niha Aula bela explica detaile, se ma, envolve e dene Ma e be, tamba dene, ligava aminia Processo, a investigação, ligava processo Ambitu inquérito criminal, ca ambitu Processo disciplinar romacarik mozzi dene Kese amin, baturuma anessan segredo Justiça nenea, mozita moskata in respeito Batida princípio, presunção da inocencia Entao, monso todo, se iha direto a tu La divulga o detaile, sa idame, se se ma, envolve e neba Ma e be, tamba dene, se ma, servizio anessan jornalista Relaciona o caso, né, parte universidade foi a una suspensão Ba suspeito, ha fuen vítima, ata o que isa iha loro un acontecimento, né Nune, suspeito, neve, anessan docente e o impas Lajalaona, niacnar, anessan docente, ta o processo justiça remata Suspeito, vítima, ma tenke presta declaração no los Campos iha, um paz, iha condições, atumai o renta Obras científicas, iha nenea Mas se o ba, o lija, lia, telefona, o ba, o masacara Va, pronto, ni problema, minera, niha, lo, retira-la legal No, pois, babuca, solução, niha, tribunal, se ma, sala, se ma, close, niha, neba Mas, anessan reitor, assim, que é, tanqueza, suspende, quedan Docente, né, nenea, la vela, mai, campos, la vela, janore, la vela, orienta, ta Todo, processo, legal, nao, togetan, diseñamos o tribunal Nenea, sala, dimiti, nenea, lo, se reativa, vale Há tamba questão, né, jornalista Cira tenta confirmar o suspeito DT Iha nha, knar, fatin, cai, coli, mai, belaya, fatin Tamo dadauk, né, ferias, judiciário Tuir cronologia, vítima, hanessan estudante, finalista, eho, em paz No, suspeito DT, hanessan docente, nomos orientador, ba, vítima, niha, monografia Nebe, normalmente, iha, comunicação, atu, bahalo, discussão, no, asina, monografia Nebe, mag, vítima, halo Nene, tukutol, loro, kraik, vítima, ba, suspeito, niha, serbisu, fatin, ia, cai, coli Lori, niha, monografia, ba, suspeito, atu, asina Mai, beh, ha, foen, asina, tiha, vítima, ben, sa, suspeito, niha, liman Atu, saiba, liur, de repente, suspeito, caer, vítima, niha, isinolo, insensitivo Mário Ferreira, asina, lola, zi, amen